Tirar da mãe a criança sabendo que está mamando, recém-nascida, o imbigo dela não tinha nem caído ainda direito. Eu acho que isso não é o pai, isso é um monstro. Por mais que ele diz que queira o bem da criança, ele não poderia ter feito isso. Realmente a história impressiona, por isso nós viemos aqui no Jardim Gá para contar para vocês. Há quase um mês, essa mãe não vê a filhinha mais nova. E há uma semana não tem informações nenhuma, né Amanda? Como que está o coração da mãe que não pode segurar a filhinha nos braços? Sofrido, é uma dor muito difícil você entrar, você saber que ela não vai poder você cuidar, não dar banho, não saber como é que ela está. É um pedaço que foi tirado de mim. A bebê se chama Ana Cecília, o pai é Nilson da Silva Pessoa. Ele teria raptado a criança e fugido para Osasco, na Grande São Paulo. O casal vivia uma relação conturbada, com agressões por parte dele. Em uma dessas discussões, ele foi e pegou a minha filha com documento e levou para São Paulo. Ele vem dizendo que não vai trazer ela, que eu não vou ver ela mais. Outra hora ele fala que vai trazer, a outra hora ele já some, não dá. E agora tem uma semana que eu não tenho notícia dela de nada, nada, nada. Não sei como é que ela está. As roupinhas estão no guarda-roupa. O único macacão que a bebê vestiu, a Amanda segura nas mãos. Esta banheira nem usada foi. Está tudo guardadinho esperando a volta dela. As fraldas, os remedinhos, o perfume dela. O creme, está tudo ali guardadinho. Amanda procurou a polícia, registrou a ocorrência no dia 7 de janeiro e também procurou o Ministério Público de Goiás. Tudo o que ela quer é a filha de volta. É sofrimento demais para uma mãe saber que um filho seu está longe, sem cuidado, sem nada. Eu não durmo mais, eu não durmo, eu não como direito, eu não tenho ânimo para nada. Nada, nada, nada. Nada na minha vida mais eu tenho ânimo, enquanto eu não tenho a minha filha nos meus braços de novo. Boa tarde para você que acompanha agora, a partir de agora, o Jornal Local, seguindo aqui com a gente. A nossa produção conversou com o delegado Mauício Passarini, que está à frente desse caso que você acabou de assistir. A equipe de investigadores está empenhada. É um caso difícil, já que o pai fugiu para São Paulo com o documento da criança. A polícia de Lusiana está em contato com a polícia de lá, de São Paulo, trocando informações, fotos e tentando encontrar algum cadastro de familiares dele, algo que ajude a localizar esse homem. Em nota, o Ministério Público disse que trata o caso como prioridade, mas que não pode dar detalhes por se tratar de assunto de família envolvendo uma criança. Corre em risco, corre em sigilo de justiça.